Bom pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica bem legal aqui sobre ligas, tá? As ligas eu passei a usar por dois motivos. Eu acho que ela protege mais a questão de ligamento, ela dá mais segurança ali nas quatro patas do cavalo e ela protege muito bem, né? Tanto quanto as caneleiras e boleteiras. A liga tem uma particularidade que é importante você saber colocar, tá? Então a primeira coisa é a liga estar limpa, né? As quatro patas estarem limpas. E na hora de colocar, eu vou dar uma dica aqui de como tá colocando da maneira correta, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção na hora de ligar é sempre fazer esse movimento puxando o tendão pra dentro, tá? Nunca puxando o tendão pra fora. Então eu vou colocar minha liga aqui, ela já tá enrolada na maneira certa. Vou fixar ela com a mão esquerda e vou passar, essa é uma liga que já tem paninho, né? Então ela já vai dar um pouco mais de proteção e ela tem uma almofada aqui, né? Ela acaba sendo mais almofadada, vamos dizer assim. Então eu vou passar aqui, ó, sem nada de pressão. Tô sempre tentando passar sem fazer ruga. Na pressão nenhuma. Gosto que ela vá assim pelo menos até o meio do boleto. E depois, quando eu chegar aqui na parte do boleto, eu vou passar de uma vez lá embaixo e puxo pra cima. Depois eu vou passar uma vez aqui embaixo e vou de novo passar lá embaixo do boleto de novo e puxo pra cima. Agora, como essa parte do pano aqui é elástica, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a dar uma certa pressão, tá? A pressão é leve, só que o local de você dar pressão é sempre aqui na canela do cavalo, tá? Nunca aqui atrás no tendão. Então eu venho aqui, ó, na hora que eu tô aqui na frente, que ela já encostou na canela, eu dou uma pressãozinha e enrolo. Na frente da canela, dou uma pressãozinha e enrolo. Na frente da canela, dou uma pressão e enrolo. Na frente da canela, dou uma pressão e enrolo. E aqui eu termino e fecho a liga aqui. Pode ver que ficou bem protegido, bem acolchoado, não tá apertado, extremamente apertado. E principalmente essa parte aqui atrás, ela fica mais solta, ó, pra não tirar mobilidade nem nada do cavalo. Ele não tá apertando demais os tendões dele, tá? E ela também tá bem fixada, não vai cair durante o treinamento. Beleza? Isso são nas quatro patas. E eu vou fazendo a pata de trás agora pra vocês... Bom, agora no pé, quando a gente vai colocar as ligas nas patas de traseiro, no pé do cavalo, eu tomo esse cuidado aqui de amarrar o rabo, porque senão ela fica entrando no meio da liga aqui. Ou então ele pode ficar acertando o rabo na gente. Então aqui é a mesma coisa, vou segurar, sempre levando o tendão pra dentro. E... e continue sem dar pressão, né? Sem pressão... só descendo... isso aqui é como se fosse uma almofada. Pra deixar a menina puxoada. Chegou no boleto. Vamos lá embaixo. Sobe. Subiu. Desce mais uma vez. Traz o boleto. e sobe de novo. Então volte. Agora aqui na frente eu vou começar a dar pressão, viu? Pressão. Tira. Pressão. Tira. Pressão. Tira. Finalizou. Aos poucos, você vai começando a conseguir fazer, ligar o seu cavalo e ficar mais bonitinho assim. É bem importante você prestar atenção se não está ficando muito enrugado o pano lá dentro. Tá? Mas parece que é... Não é difícil, tá? Mas até se pegar prática, você vai ter que às vezes tirar a liga de novo, colocar, tirar, colocar. Mas depois de uma semana aí você ligando o cavalo, você vai ficar prático na hora de ligar. Tá joia? Tira.